Eu vou negociar mais 7 milhões e 800. E é com tristeza que eu vejo isso. Os gestores que passaram nesse município, com tão pouco tempo que esse município tem, que tem cidade que tem 30, 40, 50, 100 anos, e não vive uma situação dessa. E eu, como filho de Ponto Novo, como nasci e me criei, é com muita tristeza que eu vejo isso. Sentar em uma cadeira para se negociar em torno de 20, 25 milhões que Ponto Novo tem hoje de débito para as gestões passadas. E aí eu pergunto, vocês são culpados? Não são. E eu sentei para negociar o pessoal da Secosap, até porque eles também não têm culpa. Culpa foi os corruptos e os ladrões que convocaram essa empresa e carregaram o dinheiro da prefeitura. E eu estou esperando ser acionado na justiça para me levar a documentação dada por o juiz. Se eu não me salvo, engano, doutor. Doutor Júlio, né? O senhor falou o nome dele? Doutor Júlio, em Salvador. E perguntou o que era que esse gestor estava fazendo no município. O ex-gestor. Eu simplesmente respondi a ele que são pré-candidatos no nosso município. E o juiz aí, então, ficou muito lamentável. Eu pergunto a vocês, o pessoal da Secosap que trabalhou, que ralou, tem culpa? Não, não tem, não. A questão é que lesaram o município, carregaram o dinheiro e ficou agora a conta, sabe para quem? Para a prefeitura pagar. Eu lhe pergunto, esse espacelamento que hoje tem no município, se o prefeito tivesse esse recurso na mão, estava investindo na saúde, estava investindo na educação, estava fazendo calçamento, estava dando a qualidade de vida numa creche, tinha terminado um monte de obras, tinha feito outras, mas eu quero dizer a vocês que o prefeito de Ponto Novo está sentado administrando o débito. E não foi eu que fiz, não, gente. De maneira nenhuma. Ponto Novo, hoje, se pudesse se expressar, se expressaria muito, mas muito triste com o que tem feito em Ponto Novo. Eu quero dizer aqui, em relação a esse débito de 7,8 milhões, e que eu estou aqui, doutor Márcio, e quando eu entrei ali, e como o senhor falou, eu poderia muito bem não fechar acordo com o senhor e deixar a Câmara tomar decisão para votar o orçamento. E como o senhor terminou de falar, que as precatórias estavam no orçamento para receber o pessoal da Secosap. E vocês iam ser prejudicados. Agora, eu não sei por que, tanto tempo depois, e vieram mexer agora. E eu sempre fui a favor. E eu quero consultar o jurídico, porque, se não me salvo engano, eu não sei se isso... se isso é verdade, que na gestão passada, que se paga uma parcela desse parcelamento, que a gestão continuava a pagar. Então, como não estava no orçamento, eu não estou bem preciso, eu quero me comprometer com o senhor e com o pessoal, com os reintegrados, para a gente rever o orçamento, e que não espere 2017 para descontar, não comece descontar agora, que eu quero começar a pagar agora. porque, se tem comentários nos bastidores, que ainda tem gente que pensa em anular isso aqui. E eu sei que eu posso estar na prefeitura daqui a quatro anos, aqui a mais um, a seis meses, no próximo ano, pode ser que não esteja, porque até quem vai decidir é o povo. E eu acho que esse povo não tem aqui a obrigação de pagar por o débito dos outros, não. Por as coisas mal feitas que foram feitas, não. Então, eu quero sentar com o senhor, eu quero sentar com o pessoal da contabilidade, e quero dizer ao senhor, não vou criar nenhum problema, nenhum problema não vou criar, para poder que o orçamento venha, fechar o orçamento com o pessoal, com a parcela dos reintegrados, para poder receber, até porque eles têm direito, eles não têm culpa de ter ficado seis anos fora da sala de aula, não. Eles não têm culpa, não, de ter passado na cidade que passou, não. Eu acho que tem que pagar, é quem criou isso, é que tem que pagar. Eu estou prefeito hoje, 2017 eu não sei, o futuro a Deus pertence, mas eu quero passar e quero deixar a minha marca na minha cidade, sem corrupção e sem perseguir ninguém. Eu não quero perseguir ninguém, até porque eu nasci, migrei na minha cidade, e eu quero aqui, sim, é fazer com que os integrados recebam o dinheiro de cada um deles, até porque o direito deles, porque eles ralaram para chegar onde chegaram. Eu não sou contra, não, de maneira nenhuma. Eu poderia muito bem aqui, chegar aqui e não concordar com o senhor, e sair e deixar na mão dos vereadores. Os vereadores, eu sei que têm responsabilidade, que também é de interesse de cada um dos vereadores, que vocês recebam o dinheiro de vocês. Mas fui convidado para ver a questão do orçamento, eu acho justo suspender o orçamento, eu acho justo o senhor marcar uma data, logo aqui, perante o pessoal. Eu quero que seja, eu acho que é interessante, não só eu e a contabilidade, mas o senhor convoca os reintegrados também, para vir fazer parte da reunião, porque eu quero aqui pagar cada um de vocês. Eu não quero sair com a minha consciência e dizer amanhã ou depois que não recebi, porque o prefeito Adelso passou e não quis resolver a situação dos reintegrados. Então, desde já, eu quero dizer ao senhor, quero agradecer a presença do senhor, do pessoal que estão aqui, lutando por os seus direitos, e que faça a reunião, que eu vou convocar a contabilidade, vou convocar esse povo, quero que a Câmara de Vereadores também esteja presente, para nós tomarmos uma decisão justa. Até porque não é interessante, é como o senhor terminou de falar, é eu pagar os reintegrados e a folha de pagamento ficar sem paga. Isso não pode acontecer. Até porque a gente sabe que, eu acho que o gestor, para ele ter o pontapé inicial, ele tem que ter seus funcionários em dias. Até porque trabalha e tem que receber. Então, jamais eu quero aqui enganar ninguém e tapear ninguém. Eu não vim nesse mundo para enganar ninguém, nem tapear ninguém. Então, quero deixar vocês aqui, certo de uma coisa, que a gente vai lutar, a gente vai trabalhar, e pode ter certeza que o prefeito não vai se omitir de pagar vocês. Muito obrigado.